Coloca o capacete, que lá vem, pedra! Sávano vem! É o Décio Gomes, caralho! Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Rio Foi o maior vacilão Mas calma, vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Vai! Igô, 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 igô Igor Igor Zé Felipe safadão Vai, vai, vai pra tocar no faredão Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando, né? Sama, nuvem É o Desto Gomes, caralho Senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Eu boto de frente, boto de ladinho Eu balançar uma vez, estudo que eu digo Safadão, Zé Felipe Ivo, 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 Ivo Swinga! Israel e Rodolfo, falando de amor Sábado vem É o Décio Gomes, caralho Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz e me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dada Jogando na sua cara Que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe pra voltar por cima E do água abaixo assistindo a vida Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe pra voltar por cima Eu vim de longe pra voltar por cima E do água abaixo assistindo a mim Pra cima Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte E pra minha sorte Fão que late não pode 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 Fim de longe pra voltar por cima Mari Fernandes Atenção fofoqueiros de todo o Brasil É o Idécio Gomes, caralho. Isso o povo também inventou. De qualquer jeito eu tô errado. Se eu bebo muito eu sou louco, se eu não bebo eu sou chato. Se eu gasto muito eu sou burro, se eu não gasto eu tô quebrado. Se eu pego mulher não presto, não pego tô cancelado. De qualquer jeito eu tô errado. Se eu bebo muito eu sou louco, se eu não bebo eu sou chato. Se eu gasto muito eu sou burro, se eu não gasto eu tô quebrado. Se eu pego mulher não presto, não pego tô cancelado. Não tô entendendo nada, hein? Você nunca vai voltar cancelado pra gente, nunca, nunca. Eita! Isso é churrasco! Saiu pra mim, vem. É o Idécio Gomes, caralho. Desde que o mundo é mundo, a vida dos outros é mais interessante e impressionante. Tem vigilante 24 horas na minha porta, nas minhas fotos, no meu copo, na minha vida. Tem gente botando meu nome no solo, tem gente inventando o fim do meu namoro. Que nem começou, isso o povo também inventou. De qualquer jeito eu tô errado. Se eu bebo muito eu sou louco, se eu não bebo eu sou chato. Se eu gasto muito eu sou burro, se eu não gasto eu tô quebrado. Se eu pego mulher não presto, não pego tô cancelado. Se eu pego mulher não presto, não pego tô cancelado. Ai, 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 ai! Nesse jeito fica difícil, rapaz. Setador! Tô cancelado! Quem gostou da nova, faz barulho aí! Na teoria, a gente tá terminado, mas é só na teoria, porque quem termina fica incomunicável. E a gente tá comunicando até demais. Ai, até penso em te bloquear, só que é onde precisa e não dá guerra no peito. E sabe por que? Ao invés de te rejeitar, eu aceito. É culpa do zoi que cê manda. O par do meu tchau, que cê brinca na labia da sua cama. Fazer o quê? Se a minha cabeça te odeia e o meu corpo te ama. É culpa do zoi que cê manda. O par do meu tchau, que cê brinca na labia da sua cama. Fazer o quê? Se a minha cabeça te odeia e o meu corpo te ama. Eu fico, cê chuta, eu vou, cê chama. Até penso em te bloquear, só que é onde precisa e não dá guerra no peito. E sabe por que? Ao invés de te rejeitar, eu aceito. É culpa do zoi que cê manda. O par do meu tchau, que cê brinca na labia da sua cama. Fazer o quê? Se a minha cabeça te odeia e o meu corpo te ama. Te ama. É culpa do zoi que cê manda. É culpa do meu tchau, que cê brinca na labia da sua cama. Fazer o quê? Se a minha cabeça te odeia e o meu corpo te ama. Eu fico, cê chuta, eu corro, cê chama. E eu fico, cê chuta, eu corro, cê chama. Que mulher difícil, viu? Galera do Som Automotivo. O seu canal de música no YouTube. Uma cidade com vinte ruas que cruzam duas avenidas. Um bar só, uma praça só. Sim, cidadezinha. Este é o problema a cada esquina. Chance de topar aumenta. E de repente na filada que ele vai. Uma risada meio que familiar. Eu segurei o meu pescoço pra não olhar. Mas como é que não olha? Quando a gente ainda gosta. E ela segurava aquele copo. Jogava o dedo pra cima. E o DJ perguntava. Quem tá santeira e grita? Yeah! Uhul! Esse grito acabava com a minha vida. E eu acabei e faço liga da cidadezinha. E eu acabei e faço liga da cidadezinha. Ah, ô, sofrimento! Salve, amor! É o DJ Silvones, caralho! Esse é o problema a cada esquina. Chance de topar aumenta. E de repente na filada que ele vai. Uma risada meio que familiar. Eu segurei o meu pescoço pra não olhar. Mas como é que não olha? Quando a gente ainda gosta. Vamos juntos! Yeah! E ela segurava aquele copo. Jogava o dedo pra cima. E o DJ perguntava. Quem tá solteira e grita? Uhul! Esse grito acabava com a minha vida. E ela segurava aquele copo. Jogava o dedo pra cima. E o DJ perguntava. Quem tá solteira e grita? E ela? Esse grito acabava com a minha vida. E ela segurava aquele copo. Eu quero ouvir o grito da mulher da solteira aqui em Goiânia. Esse grito acabava com a minha vida. E eu acabei com as vingas da cidadezinha. Onde vai? Embaixador. Apenas diferente. Sava Nuvem. É o Décio Gomes, cara. Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra moer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, São Paulo Já não vai embora! Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putareira Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putareira Por falar em putareira Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putareira Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra moer Mas deixa eu te dizer Mas se lado esquerdo Que não cabe Diga, diga Força Da minha vida Saba nuvem É o 10 subos, caralho Da vida de cachorrada Da vida de putareira Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putareira Da vida de putareira Falar em putareira Tô aqui fazendo um Na minha mesa Tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Por saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putareira O Brasil O embaixador O embaixador Da vida de cachorrada Da vida de putareira Mais um hit pra conta, bebê Esquece Muito obrigado Safra nuvem É o Nadanzinho É o Décio Gomes, caralho Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, vá lá Eu sou o fim do rolê Tu brota aqui Toda sagaz Toda fogose A gente faz De dor Do love Que tu é fã Que é gostosinho Safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo Bota e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah Um love Que é gostosinho Safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo Bota e eu botando Vai até de manhã Tu vai Mas sempre volta Meu quarto É o fim da roça Que chega jogando Sutiã Tira a calcinha Safadinha A gente vai até de manhã Oh, ah, 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 ah Ah, 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 ahh Se vai ser sempre assim, bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda folgose a gente faz Te dou o love que tu é fã, é gostosinho, safadinho, vai até de manhã Bota o pote no bote e eu botando, vai até de manhã Love que tu é fã, é gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Bota o pote no bote e eu botando, vai até de manhã Olá, Danzinho! Safa Nufem Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê perde na sua boca Gosta de leite moço, toda vontade é boa Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho É o Décio Gomes, caralho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezim Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Quando eu te encontrar é sequência de lovezim Kevinho, Tainá, é o Tracy Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda vontade é boa Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho É o Décio Gomes, caralho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezim Saba 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 Nuvem Movimentando a mola Saba Nuvem Movimentando a mola da rança Sou filme preto, esconde os amassos Nesse couro branco, na estrada de terra A botona vai pulando Eu tô gostando Dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Feito de chitela, é o tubarão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu É o Décio Gomes, caralho Ela pirou na dó de rã Morde aquele corpinho até de manhã Provou topião e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola da rança Movimentando Ela pirou na dó de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou topião e a boiadeira virou fã Movimento na mola da rança 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 O filme preto esconde os amassos Desse couro branco na estrada de terra A botona vai pulando Eu tô gostando dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Feito de chitela, é peão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Ela pirou na dó de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou topião e a boiadeira virou fã Movimento na mola da rança 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 reactor Lucas, Lucas, Hungria Satisfação, meu irmão Sempre, meu irmão Perfume bom, sorriso caro Ela tem o perfil que vai fazer estrago Um trago e um galho, um galho e um trago Troca um galho no beijo que eu te dou um trago E aí, se copa Meia luz, montar o chão Já cavulei o risco, vai me dar trabalho É o Neste Borges, caralho Eu nunca fui te levar Problema pra minha casa Mas isso eu levo toda madrugada Eu nunca fui te levar Problema pra minha casa Mas isso eu levo toda madrugada Uma renta e sordada Nunca decidi Se a vida é foda Ela é mais ainda Como é que eu abraço esse B.O. Você é meu irmão Satisfação imensa Essa história é real Fez meu coração de passarela Me buscou lá na favela Numa áudio a três Ela e mais três Entrei no carro e o perfume dela Isalava da janela O papo a francês E meus olhos chinês Todos os problemas da vida Parece que some quando eu tô do lado dela Ela bebe gin e eu faço fumaça Completamos essa atmosfera Parece até que eu tô no disco voador Quando o mundo falou O céu da sua boca Eu nunca fui te levar É o Décio Gomes, caralho Mas isso eu levo toda madrugada Eu nunca fui te levar Problema pra minha casa Mas isso eu levo O Gria Eu nunca fui te levar Problema pra minha casa Mas isso eu levo toda madrugada Eu nunca fui te levar Problema pra minha casa Mas isso eu levo toda madrugada Uma rede soltada Doida desse dia Se a vida é foda Ela é o quê? Ela é mais animada Oh, 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 oh Eu me não abraço e se verá Oh, 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 oh Essa é a história real Essa satisfação imensa Eu acredito que todo maluqueiro Quando o moleque doido já passou por tudo junto Essa satisfação não é o que eu digo Alguém sabe a soma de tudo, meu parceiro Sábado Nuvem Demostra que sabe falar a verdade Bosh Bosh Dessa vez Já tô sabendo os mínimos detalhes Dessa sua infidelidade Eu não quero acreditar Eu não quero acreditar Até o fim Você vai negar E não me enganou Desde o primeiro instante É o Décio Gomes, cara Será que seu nome é esse mesmo? Será que fiz viu até no beijo? Será que eu dormi com o desconhecido? Será que você já foi você comigo? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fiz viu até no beijo? Será que eu dormi com o desconhecido? Será que eu dormi com o desconhecido? Será que você já foi você? Domingo É assim, viu? Quando uma mentira é contada Nada mais é levado a sério, viu? Me mostra que sabe falar a verdade Pelo menos dessa vez Já tô sabendo os mínimos detalhes Dessa sua infidelidade Eu não quero acreditar Até o fim Você vai negar E não me enganou Desde o primeiro instante Quem garante Será que seu nome é esse mesmo? Será que fiz viu até no beijo? Será que eu dormi com o desconhecido? Será que você já foi você comigo? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fiz viu até no beijo? Será que eu dormi com o desconhecido? Será que você já foi você? Domingo Será que eu dormi com o desconhecido? Será que você já foi você? Domingo O seu canal de música no YouTube Obrigado, Brasília Música Música Agora vai! Música Vem Vem para mim pro seu bebezinho volta, volta pra mim volta, volta pra mim volta, volta pra mim pro seu bebezinho Baltas do Zecatou Baltas do Zecatou pela pegada do subir pela atração do Zecatou e na paz como não Olha aqui, escuta, meu amor O apelo de um sofredor E tô bebendo sem parar Só paro quando tu voltar E tá doendo no meu peito Só você pra dar um jeito Não aceito o nosso fim Volta pro meu zé cantor, eu vou sozinho Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Pro seu bebezinho Como é que é? Se volta, volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Pro seu nadazinho Ai, volta pro nadazinho Joga a mão no céu Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Muito obrigado, nadazinho Joga a cantor Obrigado Uh Ressaca é a ressaca de você Num dia dá um chá no outro E encher Você não faz amor Você faz sofrer Na sua boca Só sai Vejo fumaça e mentira Na sua cama Quem traz Não vira amor, vira vítima Na sua boca Só sai Vejo fumaça e mentira E na sua cama Quem traz Não vira amor, vira vítima Ressaca é a ressaca de você Num dia dá um chá no outro Ninguém te vê Você não faz amor Você vai sofrer Vem Na sua boca Só sai Vejo fumaça e mentira Na sua cama É o 10 gramas, carai Não vira amor, vira vítima Na sua boca Só sai Vejo fumaça e mentira Na sua cama Na sua cama Quem cai Não vira amor, vira vítima Não vira amor, vira vítima Não vira amor, vira vítima Fernando Sorocado e filha Fernando Sorocado e filha Obrigado, gente Obrigado, meus irmãos Acerta minha boca Porque no meu coração Você não acerta nunca Você gosta de tirar a roupa Sem fazer pergunta E na hora de falar de amor Sábado, meu bem É o Décio Gomes, carai É fuga Do jeito que você toca o meu corpo Do jeito que confunde minha razão Você sabe a dose certa do veneno E sabe que isso causa confusão Eu quero, mas eu quero me envolver Eu deixo, mas não deixo chegar lá O que você tá querendo, dá pra ver então Porque a gente não deixa rolar Acerta minha boca Porque no meu coração Você não acerta nunca Você gosta de tirar a roupa Sem fazer pergunta E na hora de falar de amor É fuga É fuga Do jeito que você toca o meu corpo Do jeito que confunde minha razão Você sabe a dose certa do veneno E sabe que isso causa confusão Eu quero, mas não quero me envolver Eu deixo, mas não deixo chegar lá O que você tá querendo, dá pra ver então Porque a gente não deixa rolar Porque a gente não deixa rolar Acerta minha boca Eu deixo o bom, mas carai Porque no meu coração Você não acerta nunca Você gosta de tirar a roupa Sem fazer pergunta E na hora de falar de amor É fuga É fuga É fuga É fuga E na hora de falar de amor Essa insistência de me procurar Amanhã você vai inventar Que o vento te empurra pro bar Te arranca de lá e te joga pra cá Saba nuvem É o Idécio Gomes, caralho Você chega suada Pede pra tomar banho Você não leva a toalha Faz parte do seu plano E eu Passo gostando Só me procura quando bebe Mas cê bebe, hein? Só me procura Quando lembra Que memória, hein? É que tem o strength Eu faço bem Você não vive sem Por isso cê vem Só me procura Quando bebe Mas cê bebe, hein? Só me procura Quando lembra Que memória, hein? É que tem o strength Eu faço bem Você não vive sem Por isso cê vem Só me procura quando bebe Você chega suada, pede pra tomar banho Você não leva toalha, faz parte do seu plano E eu faço gostar Só me procura quando bebe, mas você bebe, hein? Só me procura quando lembra Que memória, hein? É que tem os trem Que eu faço bem, você não vive sem Por isso você vem Só me procura quando bebe Só me procura E aí 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 Tchau, tchau.